Bem, para nós amigos ouvintes aqui na sua rádio Majuá, eu estou aqui ao lado do secretário de esportes Gilmarian e já está liberado para esse dia 1º a pescaria no lago. Como é que vai funcionar esta pescaria secretária? Bom, Helio, a gente aí está organizando essa pescaria em virtude do dia do trabalho, no dia do trabalhador. Essa pescaria aí então, a partir das 7h30 da manhã, já vai ter o pessoal da secretaria, assim também como o pessoal aí da prefeitura, da habitação, que vai dar uma mão para a gente lá. E serão feitas as inscrições, então cada um deve chegar lá, fazer a sua inscrição, que vai ser 1kg de alimento. E na hora da inscrição vai receber um numerozinho, que ele vai estar concorrendo a vários brindes, que vai ser sorteado durante o tempo que for a pescaria no lago. Terá alguma premiação também para aquele que caso pegue um peixe maior, secretário? Sem dúvida, então esse ano a gente vai fazer pelo peixe mais pesado. Então quem vai pegar aí o peixe mais pesado, vai ganhar o primeiro lugar, vai ser uma bicicleta, o segundo é uma vara com molinete, e o terceiro é essa vara telescópica aí para o pessoal pescar um lambarizinho aí, algum outro peixe. E também se caso a pessoa for aí meio que de menor, ou com esse sentido também acompanhado com os pais, para não ter problema também, é isso? Ah, sem dúvida nenhuma, Hélio, então, estando uma pessoa de maior aí junto, não tem problema nenhum, e eles fazendo as inscrições ali, como eu te falei, a inscrição vai ser 1kg de alimento, então esse alimento, posteriormente a gente vai fazer a doação para alguma entidade aí, dentro da cidade. Horário, o horário da competição será das 8h ao meio-dia, então das 8h ao meio-dia está valendo a competição, após será liberado, e o pessoal pode ficar pescando, e esses peixes que foram, a gente conversou aí com o prefeito, com o secretário do meio-ambiente, esses peixes que foram pegos aí, cada um pode levar o seu para casa. Só então para reforçar, esse peixe a pessoa terá que pegar então, para caso querem ganhar um desses prêmios que foi citado, somente até o meio-dia. Isso, e tem que estar escrito, né, Hélio, a pessoa vai ter que estar lá, chegar, leva seu quilo de alimento, faz a inscrição, dá seu nome, pega o tiquezinho, ele já vai estar concorrendo à premiação. E é o horário repetindo novamente, então o horário será das 8h às 12h. Quem pescou o maior peixe durante esse período, vai ganhar a premiação. Muito bem, este foi o secretário de Esportes de Brudentópolis, para a Rádio Najwa, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui, seja nosso parceiro.